Atenção! A Prefeitura Municipal de Roncador informa, Vem aí a campanha de recolhimento de entulhos em prol do combate à dengue. Coloque seus entulhos em frente à casa até domingo dia 12 de novembro. E atenção! Não será recolhido entulhos colocados após essa data. Passível de multa, lembre-se de separar os entulhos em pilhas por tipo. Madeira, recicláveis e resíduos de construção devem estar separados. Pilhas misturadas também não serão recolhidas. Essa é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Roncador.